A performance é uma prática artística onde o corpo do artista entra em jogo. É baseado em tempo, ou seja, acontece ao vivo, tem uma duração. O artista pode ou não estar presente, dependendo do trabalho. No meu caso, na maioria das vezes, sou sempre eu que estou ali, ou criando relações com o público, ou entre o público, com a instituição. Isso sempre muito baseado no discurso e no diálogo. Se antes meu trabalho era bastante baseado em questões do silêncio, silêncio como alternativa de comunicação e não contaminada pela linguagem, com o tempo eu fui me voltando mais para para o diálogo, como possibilidade de relação e de questionamento da linguagem, do papel social da linguagem, de como ela articula os sujeitos e esse tipo de relação. Que é uma coisa que dura até hoje e eu tenho tentado cada vez mais radicalizar essas práticas, descentralizando a figura do artista, que é sempre muito central para que isso aconteça. Em geral, eu procuro enfraquecer o meu poder de artista dentro de uma exposição, dentro de uma instituição ou na rua, de modo a otorgar esse poder para o público. Procurando cada vez mais que esse poder de desenvolvimento da situação e de fundação de uma situação específica venha do público. A obra que eu vou apresentar no Festival Verbo, que acontece na Galeria Vermelho, é uma ação que se chama Centro de Investigação da Ideologia das Imagens, onde eu fico sentado, fico ali esperando que alguém me veja, fique curioso para saber qual o meu papel ali. E a partir daí a gente estabelece um diálogo em que eu coloco questões para as pessoas sobre a relação entre arte, política e a atual situação local ou global que a gente está vivendo. E eu peço no fim do diálogo, no fim dessa conversa, que a pessoa escolha, pense em uma imagem que represente a visão política, estética dela. A gente acha essa imagem, eu imprimo essa imagem, em treto e branco, e junto a outras imagens as pessoas que participaram do trabalho antes, procurando criar relações entre elas, de modo que as imagens dialoguem, uma imagem leve a determinadas reflexões sobre a imagem vizinha. Em geral, no meu processo criativo, não só em performance, mas mesmo quando eu vou fazer objetos e tudo, é um processo de pesquisa bastante, quase acadêmico, vamos dizer assim, ou seja, é muito baseado em leituras, leituras não só relacionadas à arte, mas relacionadas a filosofia, a política, a literatura, leituras históricas, para criar um embasamento conceitual da discussão que eu vou propor para o público com o meu trabalho.